Mega Man X4, sucessor do Mega Man X3 O jogo que foi lançado simultaneamente pela Capcom para o Playstation 1 e o Sega Saturn Também foi lançado depois para o PC Só que a versão do PC foi um pouquinho cortada Um pouquinho em quesitos megas menores Já que o CD do Playstation 1 utilizava 400, 500 mega O PC se você fosse baixar para o computador e querer jogar era menos de 100 mega Só que eles acabaram cortando as coxenes Aquelas coxenes em animações Parecendo animações de desenho ou anime Queira você interpretar como quiser Depois também foi lançado uma versão Collection Mega Man X Collection Do Mega Man X1 ao X6 E tinha mais um jogo que agora não estou lembrado Para o GameCube e para o Playstation 2 Acredito que para o Playstation 3 também foi lançado Bom, eu não quero dar grandes spoilers Então vou contar a história mais ou menos Só para vocês compreenderem o mundo que acontece em Mega Man X4 Depois dos acontecimentos em Mega Man X3 Foi implantado um novo regime militar Que se chama Repli-Força Fora os Marvel Rick Hunters E esses dois são responsáveis por caçar os Marvel Ricks Não deixaram eles cavar um mal nas cidades A história do jogo se passa no século XXII Onde vive um mundo onde vive humanos e Reploids E são Androids inteligentes E daí já parte onde tem Marvel Rick Onde tem Marvel Rick Hunter E agora esse novo exército militar Repli-Força E essa Repli-Força Eles tinham uns comandos, eles tinham uns generais Eu acabei de falar o nome A Repli-Força é comandado pelo ser chamado Um Reploid gigante Chamado General Exato, General traduzido No inglês é a mesma palavra Só que fala diferente E o seu segundo comando O Coronel E esses são os nomes dos caras Então, o jogo vai rodar em volta desses Marvel Rick Hunters Repli-Força E os FDP Do lado antigo que sempre surge Seu grande FDP Mas é isso aí É um pouquinho da história de Mega Man X4 Um pouquinho da introdução Como eu sempre faço E vamos lá curtir agora com o Facecam Se você tá preocupado Se vai atrapalhar alguma informação Sim ou não Então tu já sabe que informação tem aí Se atrapalhar Foda-se Eu vou fazer o possível Se Tiver uma informação importante Pra mexer A câmera de um lado pro outro Até Ou não véi Foda-se também É só algumas informações Se você quer ver o jogo todo Jogue 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 E não me enche os sacos Zoera Então é isso Beleza Vamos agora para o detonado Oficial E vamos curtir essa parada Show de bola E vamos lá E vamos lá E vamos lá E vamos lá Fala pessoal Beleza Retornando aqui com mais um detonado Dessa vez Mega Man X4 Até o cara falou Então é isso aí Vamos estar aqui iniciando Mais um detonado E é Continuando a saga Mega Man X Expliquei um pouquinho aí Do Do que 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 é Do que que é a Da historinha Tal do mundo De Mega Man X4 Então também quero falar uma coisa Esse jogo Exige Que você Que vai ter fala O jogo tem as animações Onde os personagens Onde os personagens falam Mas na face cana Mas na face cana Não vejo tu falando Eu não vou dublar Pela face cana Não adianta Não vou Para não parecer teste dublagem Não sei Por que que eu pensei isso Mas A dublagem será feita depois Para parecer que os personagens Têm vida E estão falando Como eu sempre quis passar Pelo meu canal Eu fazia ao vivo antes Porque eu não mostrava Não tinha face cana Então Só para vocês Estarem entendendo Aqui no No Ih Cara Da Game Start Já Aí vocês viram Que tem o Game Start Continuem o Options Lá Hoje tem as configurações E aqui é O Mega Man X4 É o grande divisor De fãs Onde no X3 Você Experimentou Um pouquinho Zero Mas aqui Você tem a escolha De seguir a história Do Mega Man Ou do Zero São duas diferentes Você segue Por caminhos Aí Onde você vai Conhecer Cenas diferentes E tal Mas eu vou começar Com o Mega Man Também Vou fazer com o Zero Não se preocupe E vamos lá Todas as legendas Em português Desse jogo Que aparecer São feitas por mim Não tem um jogo Legendado E se você quiser baixar Eu vou deixar A ISO Lá no grupo Do Face É Esse Se você não conhece O grupo Visite Aí está na descrição Lá está Onde você pode escolher O próximo detonado Do canal Beleza Chega Enrolar E vamos lá Mega Man X Não Não Longe Eu estou jogando a versão No Playstation 1 Como eu já falei Terce É It's about The Maverick Hunters General They are far too Eger to please The humans And continue To hunt down The Reploids Do you believe They pose A significant threat Er Perhaps Você já sabe a verdade, General. Sua única missão foi destruir qualquer Reploitador que falaram como ordem dos humanos. É o seu melhor interesse para evitar eles agora, antes de se tornar a você. Você possui o suficiente poder para destruir eles! Você está desmissado. O que? Eu não vou destruir os humanos. Retire-se-se da minha vista. O meu negócio com você já concluiu. Muito bem. Mas você vai mudar sua mente em breve, eu te assuro. Iiiiih, estamos aí de volta e... vai ter mais falas agora no Mickey. Marlboro e Cris estão encontrados no local simples que começa a atingir Os Marlboro e Cris invadiram a Skylagon Estamos usando as armas mais poderosas disponíveis O exército parece ser a Equiforce Afirmativo! Estão a caminho! E é nóis, X! Beleza? O HQ parece ser a central aí dos Hunters O grupo aí que caça os Hunter Marvel Rick Parece ser a central da parada Vamos lá, bora! Deixa eu mostrar aqui Eu poderia mostrar, apesar de eu não estar vendo a facecam ao mesmo tempo que eu jogo Mas então aqui, o controle é quase com o Playstation 1 Parece com o Playstation 2 Vamos lá É um quadrado Você atira e você segurar, né? É o normal de todo Mega Man Aqui tem a Dash, né? Que você utiliza com o Redondo O Triângulo você também usa a Buster E o X pula Tudo certo aí? X pulou O L e o R não fazem nada por enquanto Sai, bicho! Que demônio, véi! Morre! Então é bem por aí a história E aqui já apareceu um FDP de um bossa Oh, rapaz! Não quero botar pro que chega agora, rapaz! Pode estar destruindo essas paredes aqui, né? Oh, rapaz! Por baixo não! Xixeira o dano, hein? Acho que não Eu xixeira o dano, irmão Vamos destruir essa porta Sai, véi! Vamos destruir, destruir, destruir! Tão vendo a Capcom ali no fundo Capcom é foda A Capcom é foda Trazendo esse link de jogos para nós Gamers, aí, né? Pra podendo jogar Morre aí, vagabundo Morre! Morre! Vocês verem aqui Desde o... A Sony aqui Não é a Sony, né? Mas Sendo o futuro dos... A próxima geração dos gamers Conseguiram melhorar os gráficos e tal Apesar do... Nintendo 64 fazer um jogo horrível do Mega Man Mas o Playstation 1 se superou E fez pro jogo excelente, cara Vamos entrar antes que eu morra, né? Se eu morra, ali Você! É um dragão Na 14ª unidade Isso não é bom, Lex Esses Marvel Ricks Destruíram o reator de potência Mas o quê? Nesse jeito A Skylogan vai... Vai cair no solo Já é tarde demais, X Está na hora de escapar daqui E sugiro que você faça o mesmo Não vá fazer nada Imprudente ao sair, ok? É, o cara partiu Oh, rapaz Espera aí, meu irmão A cidade de baixo Vai se tornar um mar de chamas Muitas pessoas vão morrer Eu não tenho escolha Eu não tenho escolha Eu não sei escapar daqui E ir para a cidade de baixo O X partiu também Vamos para a área 2 Esse jogo tem sempre disso De área 1, área 2 Nos níveis Que vamos estar seguindo O quê? A cidade foi completamente destruída Eles eram pessoas inocentes Eu jamais esquecerei disso Não esqueceremos disso Pessoas morreram Pessoas... Pé da mãe Pô, eu não sei, cara Esse vídeo eu vou fazer só esse nível, tá? Vamos deixar o próximo vídeo Mas... Eu não sei Eu vou fazer de 10 a 15 minutos No máximo 20 minutos cada vídeo Para não ficar longo O detonado não ficar em poucos episódios Eu não gosto de fazer detonado em um episódio Apesar que esse jogo vai ser longo Porque eu vou fazer a versão do Mega Man E a versão do Zero Exatamente Não vou deixar nada em branco Isso aqui é um detonado Lembra, né? Eu capricho no meu detonado Eu quase morri Galera, vocês falam que eu... Eu nunca achei Mas vocês falam Nossa, até foda em Mega Man E tal Mas tipo, o Mega Man X4 Os Mega Man do PS1 Eu sou uma bosta E tal No Super Nintendo eu era bonzinho Eu me considero bonzinho Eu não me considero foda Como vocês falam Mas eu agradeço aí o comentário Mas eu me considero bonzinho Então, se eu estou me achando um lixo de Megamix, 4, 5, 6, velho... Opa, peguei um life, peguei mais uma coisa, e bora, sobe, sobe, sobe com lag mesmo, não dá nada. Aê, escapamos da morte. Beleza, acho que não tem mais nada para explicar, né? Está tudo certo. Ah, tem um menuzinho que eu esqueci de mostrar, X-Buster, os outros poderes vão roubar dos boss, o Energy Tank E, E e W, que eu vou explicar para que serve depois. Estarei fazendo 100% esse jogo, é um detonado, claramente. Olha o tamanho do desgraça, realmente. Vem que vem, rapaz. Opa, vai dar mais. Ó, ó como eu sou novo, cara. Primeiro boss é sempre o mais fácil, né? Não é, rapaz. Mexe o pé, irmão. Não é difícil. Ah, ah, sai. Não, chegou muito perto. What, velho? Essa tua garra aí não era, foi da mãe. Nossa, estou apanhando demais com o boss. Vem, vem que está morrendo agora. Opa, dessa eu sei escapar, rapaz. Você se deu mal nessa, hein? E conseguimos levantar nosso primeiro boss, o mais fraco de todos. Uma verific, hein? Nada poderoso. E, opa, Samurai X. Mas quem é você? Eu sou o coronel da Repliforce. Então, foi a Repliforce que invadiu essa área? Mas do que você está falando, eu somente vim salvar a minha irmã. O exército responsável por toda essa violência nessa região não é a Repliforce. No entanto, eu quero que você se desarme e siga-me de volta para HQ. Nunca! Você está pedindo para meus soldados soltarem suas armas? Nós somente soltamos nossas armas quando não podemos mais lutar. Então, você vai ser considerado um Marvelic e vai ser tratado como tal. Faça como quiser. A Repliforce prefere lutar e morrer do que perder o nosso orgulho. Considere-nos, Marvelics, se é assim que você deseja. Espere! Calme aí, coronel! Mas o quê? Tenho que fazer algo. Caso contrário, toda a Repliforce será considerada o Marvelic. É, os nossos grandes aliados agora foram considerados o Marvelic. Mas, bizarro isso. Passando olhos de boca. Não! Então, eles... Esse jogo permite que você salve pelo Playstation 1, o memory card, né? E, pô, acabamos considerando ele inimigo, mas parece que ele não tinha feito aquilo, acredito eu. Ainda não sabemos nada, ele falou que ia salvar sua irmã dele. Mas, beleza. Então, vamos salvar o memory card slot 1. Eu não lembro se eu habilitei o memory card. Ó. Habilitei. Que bom. Vamos salvar. Beleza. E eu vou fazer só esse nível. E salvamos. Beleza. Então, eu vou deixar para o próximo vídeo a escolha, a aparição dos bosses, que vai ter mais conversa. Eu não quero mais, mas... Então, no próximo vídeo, vamos aí ver os bosses que temos para escolher, como sempre no Mega Man X. E acabamos considerando nosso inimigo, a tropa dos Repliforce. E vai ser complicado isso aqui agora. Vamos ter que lutar com eles. Será? Qual é o seu negócio, irmão? Qual é o seu negócio, rapaz? Eu quero lutar com os malucos aí, velho, velho. E nas inovações lá, vocês viram, né? Quem que é aquele doido, ó? Que falou com o general, né? Foi o general. Quem que é esse doido, velho? Vocês sabem, não ponha a porra da spoiler no comentário, passavô. Não ponha spoiler no comentário. Ah, quer? Não. Eu talvez sei, mas quando eu jogo pela primeira vez, tu fica em dúvida, eu não tenho uma ideia mais ou menos de quem que é, né? Aí, beleza. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Dê aquele feedback sobre a Facecam, passavô. Dê aquele like também. Dê aquele comentário maroto, dando sua opinião desse vídeo e tudo mais. É isso aí. Até o próximo episódio de Mega Man X4. Temos início a esse detonado grandioso. Não se preocupe, eu estarei fazendo bastante vídeos dele, apesar de ter que legendar todos. Mas tá, beleza, né? É isso aí. Até o próximo episódio de Mega Man X4. Um abraço a todos e... Fui! Fui! Fui!